Opa, beleza? O nosso iPhone chegou no redirecionador e aqui vai começar o segundo vídeo da série. Se você não sabe, a gente tá fazendo uma série aqui no YouTube que é como comprar um iPhone 13 nos Estados Unidos passo a passo. Desde o momento de fazer a compra lá nos Estados Unidos, fazer o que precisa ser feito no redirecionador e depois fazer um box aqui no Brasil e ir mostrando todos os custos ali, o que pagou no iPhone, o que pagou de frete, o que pagou de taxa, qual foi o valor final, qual foi a economia. Então se você não assistiu o primeiro vídeo, é muito importante você voltar e assistir ele porque nesse primeiro vídeo eu mostro a compra passo a passo no site da Apple e explico também por que é no site da Apple que a gente faz essa compra. Explico também várias coisas interessantes, duas técnicas a mais que a gente usa também para ter uma economia grande, para ter um desconto grande e a gente usou nesse primeiro vídeo essas duas técnicas a gente teve R$500,00 de desconto, ou seja, R$500,00 num preço que já é barato. A maioria dos importadores não usam essas duas técnicas que eu mostrei no primeiro vídeo e portanto eles pagariam barato sim, mas pagariam barato com R$500,00 a mais do que a gente pagou. Então o iPhone chegou no nosso redirecionador, eu vou mostrar aqui no computador todo o passo a passo com você. Então acho que, editor, já dá para soltar a vinheta já para a gente começar esse conteúdo. O redirecionador que eu usei foi a Zip4Me, tem um motivo muito forte, tem um motivo na verdade bastante vantajoso de eu ter usado a Zip4Me ao invés de outros redirecionadores e o motivo dessa vantagem está no primeiro vídeo. Então se você não assistiu, vai lá ver, eu estou insistindo aqui porque esse aqui é o segundo vídeo, você tem que realmente assistir o primeiro vídeo, tá? Mas o link da Zip4Me também está aqui na descrição e aqui vai estar o cupom de desconto para você ter R$5,00 de desconto no seu primeiro envio. Essa não é a grande vantagem que eu falo da Zip4Me, mas é uma vantagem a mais aqui também. Então vamos lá, vamos para o meu computador para a gente ver. Estou aqui na Zip4Me e um dos motivos de eu utilizar a Zip4Me também é porque é muito fácil, é muito intuitivo, não tem aquele monte de coisa no sistema deles. Tudo tem aqui muito fácil, muito simples. Aqui tem o meu endereço nos Estados Unidos, essa rua aqui, nesse número aqui. Esse aqui é o meu número de switch. Isso aqui é muito importante. Sempre que você for utilizar a Zip4Me, fazer qualquer compra nos Estados Unidos, é esse o endereço que você vai colocar e esse aqui é a sua switch. Essa switch aqui que define que a compra que está chegando lá é para você, tá bom? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho laranja, aí ele abre todas as opções, esconde o endereço e abre todas as opções. Aqui tem estoque, tem serviço, tem tudo que a Zip4Me tem aqui. Tudo que você precisar fazer na Zip4Me, você acha de uma forma mais rápida e mais fácil. Vou clicar aqui, itens armazenados, para a gente ver o iPhone que chegou. Aqui está o ID do nosso produto, aqui o nome, iPhone 13 mini, Starlight 1, aqui o peso dele. Vamos clicar aqui nos detalhes para ver a imagem, as imagens. Uma foto bem grande aqui, mas aqui já dá para a gente ver certinho. iPhone 13 mini, Starlight aqui, que é a cor que a gente escolheu. E 256 GB também aqui, que foi o que a gente escolheu. É isso mesmo, aqui tem a segunda imagem, eu vou clicar aqui, já está mostrando a foto dele na balança, para mostrar que é, tem o peso na balança aqui, 0,590, um pouquinho mais de meia libra. Essas duas fotos aqui, mas vou voltar aqui para a gente continuar o nosso processo. Antes de começar o processo, tem uma coisa bem interessante aqui, o editor, para falar para o pessoal, que é o seguinte, aqui em serviços, tem todos os possíveis serviços que você pode pedir para a Zip4Me fazer para você. Então tem aqui, proteção, grande, isso aqui já é mais para computadores, monitores, aumenta um pouco o peso aqui, mas eles fazem, como fala, coloca toda a proteção. Mas vamos descer aqui, teste, desbloqueiei o smartphone, isso aqui é muito legal. Se você quer que tire a invoice também, é que eles não cobram nada, devolução completa. Você vai utilizar o serviço da Zip4Me quando você for importar um iPhone usado. Aí, antes de enviar para o Brasil, você tem que ter a certeza de que está tudo correto com o iPhone que você vai estar trazendo. Se realmente é desbloqueado, se realmente é da grade que você escolheu. Então isso aqui é bastante importante. Esse aqui é o teste só de desbloqueio, pesquisa de e-mail para ver se realmente está desbloqueado. Deixa eu ver aqui, teste premium também, é 5 dólares, mas eles fazem o vídeo ali para você de, como fala, mais de 20 itens. Eles testam ali, fazem o vídeo tudo completo ali para você. Tem algumas coisas aqui, você pode ver. Então caso você queira escolher alguma coisa, por exemplo, descarte de embalagem. Eu não quero que esse produto venha na embalagem. Você pode clicar aqui e fazer isso. Você quer que remove o preço? Então eles cortam e tiram as etiquetas. Então aqui tem todos os possíveis serviços que você pode fazer. Então eu vou voltar aqui. Vou voltar mais uma vez, porque aqui é o estoque, só o produto que está aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em envios e montar envios. Porque a gente quer enviar esse iPhone para o Brasil. Então você chega nessa tela aqui, tem o aviso deles aqui. Mas a gente desce aqui e aqui tem o nosso iPhone 3 Mini Starlight 256. Vamos clicar aqui em mais um, porque tem um estoque. Então eu quero fazer o envio desse produto aqui. Então eu vou colocar aqui no 1. Se no caso você tivesse 2, 3, você colocaria aqui mais um, menos um, daria certinho. A partir do momento que você coloca aqui o mais um, aqui já vai aparecer o peso dos produtos. Está vendo? Aqui o peso deles e aqui o peso da caixa. Se é um produto diferente, por exemplo, de um iPhone que dá para enviar por um envelope, você pode clicar aqui e enviar por envelope. Coloca aqui que não aconselhamos enviar por dos frases envelope, por isso não nos responsabilizamos. Mas é uma opção você enviar por envelope também. Como a gente vai enviar por caixa, a caixa pesa 0,3 libras. Então ele já coloca tudo isso e dá aqui 0,890 libras. Quase 1 libra. Se você tivesse solicitado algum serviço, o preço desse serviço estaria aqui também. Por exemplo, se você tivesse pedido para eles fazerem o teste completo de 5 dólares, aqui ia estar 5 dólares. E aqui a gente vem com a nossa declaração. Aqui você vai colocar o valor, já vou colocar aqui junto com você. Aqui nós vamos fazer o modo taxado no declarado, que é o modo que todos os importadores de iPhone estão usando neste momento. Tá, Felipe, eu consigo trazer um iPhone sem pagar imposto? Sim, você consegue, mas é muito arriscado. Entre os que conseguem e os que tomam uma taxa altíssima, os que conseguem é muito menos. Então o pessoal prefere o modo taxado no declarado, porque é o imposto mais previsível, digamos assim. Você consegue prever, você consegue fazer a declaração e prever o quanto você vai pagar de imposto. E mesmo pagando esse imposto, fica muito viável, porque fica muito mais barato do que aqui no Brasil. Vamos agora então fazer a nossa declaração. Aqui no valor, eu vou colocar aqui, tipo 82 e 79. Por quê? O pessoal que costuma fazer o taxado no declarado, eles declaram entre 60 e 70 dólares, para tentar reduzir o preço que vai pagar do imposto. Mas aqui eu vou ser um pouco mais conservador, vou colocar um valor um pouco mais alto. Vou colocar aqui 82 e 79, que é um valor legal. Aqui na declaração, eu vou colocar Handle Health Device, que é, quer ver, vou mostrar aqui na tradução para você, dispositivo portátil. Nunca é bom você colocar, por exemplo, smartphone, principalmente marca, você nunca coloca marca. E feito isso, a gente vem aqui, escolher destino e frete. Então a gente já fez a nossa declaração, e agora a gente vai escolher o nosso destino, para onde a gente vai enviar e qual é o frete que a gente vai escolher. Aqui você vai colocar o destinatário, que vai receber essa encomenda, e o endereço. No caso aqui, vou clicar aqui, BR, nome completo. Vou colocar aqui, Felipe, William, Barcelos. Vou colocar aqui o meu CPF também. E vou clicar aqui em salvar. Concluído com sucesso, aí você vai conseguir enxergar aqui o destinatário. Lembrando que você pode colocar quanto destinatário você quiser, com nome diferente, com CPF diferente. Só costumo utilizar isso aqui, por exemplo, ah, eu vou mandar várias encomendas. Então eu mando umas no meu nome, outras no nome do cônjuge da casa, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, enfim. E aqui no endereço de entrega também, vou colocar aqui o endereço, BR aqui, vou colocar meu endereço aqui. Vou clicar aqui em salvar. Concluído com sucesso também. Aqui no endereço de entrega, você vem aqui e seleciona ele. Então, já temos o endereço, o site vai carregar, como você viu a barrinha ali, e a partir desse momento, já aparecem as opções de frete. A primeira opção aqui é a mais barata, a melhor opção, Skype Postal, está com R$18,44, vai para Curitiba também. Esse aqui é um pouco mais rápido, também vai para Curitiba, são R$8, deixa eu ver, são R$8 a mais, é realmente R$8 a mais. Se você quiser enviar pela USPS, é R$44, a gente vai escolher esse aqui mesmo. Vamos ver aqui, R$18,44. R$87,00 aqui de frete. E aqui tem duas opções de seguro. Você pode colocar seguro sobre o valor declarado, por exemplo, eu coloquei uma declaração menor do que realmente vale o produto. Então, aqui está R$82,79. Se eu clicar aqui, vai estar aqui R$2,48 que eu vou pagar a mais por esse seguro. Mas se eu colocar aqui o seguro sobre o valor definido, por exemplo, eu clico aqui e coloco aqui, por exemplo, o produto custa R$829,00. Ele vai calcular aqui e eu vou ter que pagar R$82,90 aqui para segurar esse valor. Isso aqui é para quê? Isso aqui é para se esse produto chega aqui no Brasil e, por exemplo, tem um roubo no Correios, extravia, alguma coisa assim, é o seguro que vai fazer com que você tenha o dinheiro de volta do valor que você pagou. Mas aqui eu vou colocar só esses R$2,48,00 na declaração aqui mesmo. Mais uma segurançazinha, mas é muito raro mesmo alguma encomenda se extraviar. E feito tudo isso, você vem aqui e dá uma conferida. Sempre que você for fazer uma importação, você está no site do redirecionador, você está finalizando alguma compra, sempre. Você nunca vai para a próxima fase sem você ter conferido tudo. Então, você vem aqui, por exemplo, o nome aqui está certo, o meu CPF está certinho, o endereço aqui está certo também, é esse aqui mesmo, segura esse aqui, beleza. Então, está tudo certo, aí sim eu vou ir para a confirmação. E aqui tem os detalhes do pacote que a gente vai enviar. Aqui o peso dos produtos, 0,59 mais 0,3 da caixa, deu 0,89 libras. Serviço total, 0, não teve serviço, o frete é R$18,44,00, o redirecionamento é R$4,99,00, a taxa deles. Daí vai ter aqui também a taxa do seguro que a gente colocou, R$2,48,00, total R$25,91,00. Aqui tem a foto do produto, tem os detalhezinhos deles ali, mas basicamente é isso. Se você tiver algum cupom de desconto, é aqui que você vai colocar. E você tem um cupom de desconto? Lógico que você tem. A gente fez uma parceria inclusive por mim e no seu primeiro envio, você pode utilizar esse cupom que está aparecendo aqui, Academia5, vou até colocar aqui, Academia5. Vou clicar aqui em aplicar. Olha só, já tivemos o nosso desconto aqui de R$25,00, veio aqui para R$20,92,00. A gente teve R$5,00 de desconto no nosso envio, beleza. O valor declarado é esse aqui, a declaração simplificada é esse aqui mesmo, beleza. Então você vai clicar aqui em gerar fatura, vai gerar fatura para você fazer o pagamento desse frete. Como eu já tenho R$33,83,00 na minha carteira, eu vou pagar com a minha carteira. Mas você tem essas outras opções também aqui. Se você não tiver dinheiro na carteira, a opção que eu recomendo é pela Payment, que é mais barato que as outras opções e é mais barato do que a maioria dos redirecionadores do mercado também. Vou clicar aqui em pagar com carteira, aguarde. Então temos aqui, ó, pagamento efetuado, tem todos os detalhes aqui que você pode ver, tem invoice aqui também. E a partir do momento que eles enviarem o produto, vai aparecer aqui no rastreio para você, o código de rastreio para você rastrear. Mas você pode ver também no seu WhatsApp, no seu e-mail, que eles vão te mandar, ó, enviamos o seu produto, aqui está o código de rastreio. Aí você salva o código de rastreio e fica acompanhando. E agora é só esperar o produto chegar. Então se inscreva no canal, ative o sino de notificações também, para quando a gente soltar o outro vídeo, você ser avisado também. Nesse outro vídeo, a gente vai mostrar pagando imposto, como foi o imposto, fazendo um box, recebendo. Vamos ver também se a gente filma o carteiro entregando, todo o processo que é sempre bacana. Sempre que você traz dos Estados Unidos ou você tem muita vontade, muito desejo de comprar esse produto importado, quando chega a alegria imensa. Então, como esse, eu não comentei nesse vídeo, comentei no outro, como esse iPhone é um presente para a minha esposa, ela vai ficar bastante contente e a gente vai ficar bastante contente. Vamos ver se a gente consegue gravar esse momento também. E agora eu quero o seu comentário. O like eu sei que você já deu, mas agora eu quero o seu comentário. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer parte desse processo aqui, pode colocar nos comentários que eu vou responder pessoalmente para você. Mas comenta também o que você achou do vídeo. E por hoje é só. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, vai lá assistir. Porque tem duas técnicas e tem informações valiosíssimas lá. E você vai ver todo o processo que a gente fez usando essas duas técnicas para conseguir pagar R$500,00 mais barato do que o preço que já estava barato. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.